Feira do Livro em Caxias do Sul Estamos aqui com a nossa amiga Luisa Mota Luisa Mota que é coordenadora dessa grande feira E aí Luisa, o que você está achando dessa feira? Como é que está essa grande feira aqui em Caxias do Sul? Renato, na verdade eu sou coordenadora há 7 anos da Feira do Livro de Caxias do Sul E ela está dentro de um contexto Na verdade a administração Sartori criou um programa permanente de estímulo à leitura E que a gente acredita o sucesso da Feira do Livro nessas últimas edições Toda essa política do livro e da leitura que hoje a Prefeitura de Caxias do Sul tem E outra coisa, de que data essa feira acontece aqui em Caxias do Sul? Nós iniciamos a feira hoje, dia 30 e vamos até o dia 16 de outubro E os horários da feira de segunda a sexta, sábado e domingo, alguma alteração? Como é que são os horários? Nós temos nos sábados, domingos e feriados A feira sempre abre às 10 da manhã Segundas, quartas, desculpe, terças e quintas Também das 10 da manhã Nos demais dias, a partir do meio-dia Luiz, é o seguinte, temos também alguns dias específicos para assinatura de autores de livros aqui na feira? Na verdade, sim, Renato, nós temos em torno de 110 escritores circulando na nossa feira do livro Entre os escritores do passaporte da leitura, os escritores especialistas do Proler Os escritores que virão para fazer bate-papos E os escritores caxienses, que esses não podiam faltar Nós entendemos que é um momento importante da cultura em Caxias O secretário Antônio Feldman tem esse olhar Da importância desse momento da vida cultural em Caxias Olha, então você que está nos assistindo através da TV Natos Venha para essa grande feira aqui em Caxias do Sul 27ª feira do livro em Caxias do Sul TV Natos, presentes nos melhores eventos Aqui estamos com a homenageada da feira do livro Maria Helena Lacava Uma pessoa especial que cresceu no meio de livros E por isso é a nossa informante cultural hoje A todos os telespectadores da TV Natos Para vir e prestigiar a 27ª feira do livro em Caxias do Sul Onde eu sou homenageada deste ano Que estou muito feliz por ter sido lembrada pelos colegas E estou aqui esperando que toda a população caxiense, arredores Toda a população na nossa região da Serra Venha prestigiar a 2ª maior feira do nosso estado Um fato inédito Estamos em cima do chafariz Pela primeira vez O chafariz foi transformado em um tablado E nós estamos em cima do chafariz da Praça Dante Alighieri A Maria Helena vai explicar o que foi esta inovação Essa inovação há muito já era um sonho Em que o chafariz se tornasse um lugar prático E que ele fosse um lugar onde as pessoas pudessem ficar instalado Como nós bem aqui estamos instalados E que fosse um lugar de bate-papo Principalmente sobre leitura Sobre conversa, sobre troca de livros Sobre dica de livros E esse sonho, na 27ª feira Esse sonho está realizado Fica aqui então o convite ao povo caxiense Que venha essa feira que vai ser um sucesso 27ª feira do Livro em Caxias do Sul Não devia faltar o nosso prefeito José Ivo Sartori Presente em todos os eventos E aqui de Caxias do Sul e região E aí prefeito Sartori, o que você está achando desse grande evento da feira aqui? Bom, nós recém estamos começando com a feira Na verdade serão muitos dias No sentido de valorizar também os nossos livreiros Mas a nossa juventude, as famílias E todo mundo que é admirador do livro Porque no livro não tem apenas ideias Também consolida ideais E essa é uma questão que tem que ser plantada permanentemente Cultivada Para criar gerações evidentemente voltadas Para a compreensão do amanhã e do futuro E nada melhor que seja na praça central de Caxias Porque como diria Castro Alves A praça é do povo E a gente pode dizer que aqui A praça, agora durante esses dias de feira Será a praça do livro Prefeito Sartori, que também começou a sua vida como professor Prefeito Sartori Então entende muito de cultura e de livros Prefeito Sartori Na verdade também fui livreiro Também modestamente vendi meus livros E procurava entender o livro Para poder explicar o livro que alguém estava comprando Que tipo de livro estava adquirindo Então acho que também a feira É uma maneira de aproximar as pessoas Encontrá-las Fazer esta vivência Nós temos as escolas municipais Muitas delas Que tem o seu processo interno Com os alunos do município Estudando um livro E depois Trabalhado na escola Mas também Durante a feira do livro Discutir com o autor do livro Aquilo que eles acharam do livro E o que deve ser o livro Então Eu acredito que esta é uma caminhada muito boa Vamos construindo isso Para o futuro da nossa gente Do nosso povo Da nossa cidade Pelo bem do livro Que é uma grande relíquia para todo mundo Olha aí, participação na TVNAS Nosso amigo prefeito José Sartori Para o mundo Bom, nós estamos aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul Onde nesta sexta-feira Dia 30 de setembro Começa na verdade Uma grande festa A Feira do Livro nada mais é Do que uma grande festa Do livro Das palavras Da literatura A festa na verdade Que torna Caxias mais bonita O centro da cidade O coração da nossa Caxias do Sul Sendo tomada pelos livros E nós estamos recebendo aqui Por uma deferência do Renato Que me deu essa Essa incumbência E acho que uma vez jornalista Sempre jornalista A gente não perde isso Porque até a gente é formado Em comunicação E tenho a alegria de receber aqui Um grande amigo acima de tudo Ex-vice-prefeito Deputado estadual Doutor Alceu Barbosa Velho Que quantas vezes Doutor Alceu Esteve aqui na condição De vice-prefeito Agora como deputado Nessa caminhada Que nós fizemos Desde 2005 Da prefeitura Eu acho que Primeira pergunta É dizer Certamente Tu fosse Uma das pessoas Que foi testemunha Da evolução Da nossa Feira do Livro E agora 2011 Na 27ª edição O que te pareceu Nesse primeiro Contato agora Com a nossa Feira do Livro Que está começando hoje Olha Toninho Eu vejo isso aqui Com muita alegria Eu me lembro Como se fosse hoje A Feira do Livro De 2005 Que foi a primeira Que fizemos Junto com o prefeito Sartori Você que na época Não era o secretário Da cultura E as dificuldades Que tivemos Aquela coisa Meio acanhada E tal De repente Ela evoluiu Como aliás Tudo Na administração Do prefeito Sartori Veio numa evolução E hoje Eu vejo Que não é só Uma evolução É uma verdadeira Transformação Esse espaço Aqui Um espaço Novo A cada ano A Feira do Livro Traz alguma novidade E esse ano Eu não tenho nenhuma dúvida Que a grande novidade É esse espaço aqui Que está maravilhoso Um lugar limpo Arejado O próprio ambiente Da feira É um ambiente bom É o ambiente dos livros Das palavras Das frases Enfim Como diz a 27ª feira Cultivando livros Florescendo ideias E é isso que eu vejo Aqui É florescer ideias E florescer coisas novas E esse espaço é novo Então está de parabéns A administração E eu É a primeira feira Que venho Depois de ter deixado O cargo de vice-prefeito Mas estou me sentindo Em casa Perfeitamente No ambiente Como se eu estivesse No mesmo cargo Vendo as mesmas pessoas E vendo a coisa assim Crescer com tanta evolução E já fez a listinha E guardou um dinheirinho Para comprar os livros aqui? É, hoje eu não trouxe O meu filho Hoje ele tinha uma aula De inglês lá E o Eduardo É o primeiro que compra livro Na feira do livro É sempre o Dudu Mas o Dudu hoje Tinha um compromisso Então eu vou ter que fazer O rancho para ele Ele já me pediu E eu vou procurar O livro que ele me pediu E com certeza Eu vou encontrar Obrigado Então esse nosso Deputado estadual Alceu Barbosa Velho Aqui na Praça Dante Alighieri Que de 30 de setembro A 16 de outubro Acontece a 27ª feira Do livro de Caxias do Sul O livro de Caxias do Sul O livro de Caxias do Sul